Nós já tomamos conta dos recursos do mundo todo. Nenhum outro animal de grande porte comanda tanto do planeta quanto os humanos. E provavelmente nenhum outro animal fez isso na história. Até onde a gente sabe, esse é um feito, pelo bem e pelo mal, exclusivo da espécie humana. E o que a gente tem de especial para conseguir isso? O que tem só na nossa espécie ou só a nossa espécie é capaz de fazer? Tem algumas coisas que você provavelmente já pensa sobre o assunto e pensar é uma dessas capacidades. Como o nosso cérebro e a nossa inteligência. Mas também tem outras características das quais as pessoas costumam contar bem menos vantagem, mas que são exclusivas nossas, como a nossa capacidade de suar e a nossa bunda. Começando pelo cérebro, já que a gente tem boas vantagens para contar por aí. Tanto que o nome da nossa espécie, o nome que os humanos resolveram dar para se referir aos humanos, é homo sapiens. Somos homens sábios, o que deixa de lado muita gente. E também indica que o cérebro adora dizer que o cérebro é especial, mas é mesmo. Em termos de volume, a gente tem quase quatro vezes o volume do cérebro de outros macacos, como o chimpanzé e os bonobos. Mas antes de contar muita vantagem, o nosso cérebro é proporcionalmente maior, no sentido de que ele é o que se espera do tamanho de um cérebro para um primata do nosso tamanho. Se você extrapolar o tamanho do cérebro dos outros macacos para o nosso porte, dado o nosso tamanho físico, o nosso cérebro cai dentro do esperado. Mas isso não quer dizer que ele funciona do mesmo jeito que os outros. Um cérebro maior permite novas habilidades e é aqui que a gente descobre uma das formas de determinar o que nós humanos temos de único, que é não só a comparação de características, mas a comparação entre genomas. Os chimpanzés são os nossos parentes vivos mais próximos, já que os outros foram extintos, ou nós extinguimos. E comparando o nosso genoma com o dos chimpanzés, a gente pode descobrir quais são os genes que nós temos e eles não têm, vice-versa, e até quais são os genes que nós compartilhamos com chimpanzés, mas que têm muitas diferenças entre nós. O que dá mais ou menos 1% do nosso genoma diferente entre humanos e chimpanzés e bonobos. Dentro desses 1% de diferença genética está, por exemplo, o gene microcefalin, algo como microcefalina, ou causador de microcefalia. O nome pode parecer estranho, tem um gene que causa microcefalia, só que uma das formas mais comuns que a gente tem de saber o que um gene faz é apagar ele e descobrir que função que parou de funcionar. Meio que uma das semelhanças entre como cientistas e bebês investigam o mundo. No caso do microcefalin, ele não foi apagado, mas sim identificado como mutado em bebês que nasceram com microcefalia congênita, os casos de microcefalia hereditária que aconteceram dentro de famílias, que é uma condição onde os bebês nascem com uma cabeça bem menor do que a média, porque o cérebro é menor. Um sinal de que esse gene é importante para a formação do nosso cérebro. O que faz sentido ser diferente entre humanos e chimpanzés, dado o nosso cérebro bem maior. Agora, com o que esse gene contribui? A versão humana dele parece fazer com que os neurônios amadureçam mais tarde, o que coincide com o nosso desenvolvimento intelectual, que tem um cérebro que demora mais para amadurecer e se mantém por mais tempo na fase de aprendizado ativo durante a nossa infância, que é bastante longa. Na mesma linha, tem uma outra região genética que evoluiu mais rápido entre humanos e chimpanzés, uma região acelerada em humanos, ou Human Accelerated Region, chamada HER5, ou HER5, que parece formar mais células que produzem neurônios e gerar cérebros maiores também. O nosso cérebro cresceu e se desenvolveu tanto durante a nossa evolução que ele ainda ganhou uma outra capacidade que mudou completamente a nossa relação com os outros humanos e com o mundo. Nós somos capazes de criar e de manter muito mais cultura do que qualquer outro animal e é dessa cultura que vem a nossa tecnologia. Por isso, a cultura foi combinada com uma outra capacidade que nós temos e que os nossos parentes também não têm, que é a linguagem. E aqui a gente sabe de um gene bastante envolvido com a nossa capacidade para a linguagem, que é o gene FOXP2, ou FOXP2. E a gente sabe dele justamente pela falta que ele faz. Esse gene foi descoberto mutado, com uma função prejudicada, em uma família inglesa que por várias gerações tiveram membros que não falam de forma compreensível. São pessoas que entendem o que os outros falam, formam pensamentos complexos, mas não conseguem articular as palavras quando tentam falar. E nesse caso, a gente não fica só com um gene diferente entre nós e chimpanzés ou com uma função prejudicada para estudar. A versão humana desse gene já foi colocada até em camundongos E adivinha, os camundongos ficaram mais falantes, dentro do que é um camundongo falante, claro. Que são vocalizações ultrassônicas, os barulhinhos que eles fazem entre eles, que ficaram mais numerosas e mais complexas. E a cereja no bolo dessa história é que os neandertais, que também eram humanos, também tinham a versão que nós temos. Um sinal de que eles também deveriam ter uma comunicação complexa, talvez como a nossa. Agora, entrando na parte mais anatômica e até mais estética dos humanos, como a gente já falou várias vezes por aqui, nós somos macacos pelados. Nós temos menos pelos do que os outros mamíferos, ou é o que parece. Só que a gente também tem muitos pelos maiores. Se por um lado, a maior parte do nosso corpo parece ser mais pelada, os outros mamíferos normalmente não precisam de tesoura ou de uma maquininha para poder manter os pelos com um certo comprimento. E nem a nossa parte pelada é tão pelada assim. Em termos de folículos dos pelos, por onde os pelos saem da nossa pele, a gente tem a mesma densidade de folículos que os chimpanzés. Tem poucas áreas do nosso corpo, como as mucosas, ou a palma da mão, ou a palma do pé, que realmente não tem pelo nenhum. A diferença é que o nosso corpo é coberto pela penugem, que é um pelo fino que mal é visível porque ele é bem pequeno e transparente. Só que o potencial está lá. Com a produção de testosterona e de outros hormônios sexuais masculinos, essa penugem pode formar os pelos terminais, como acontece nas axilas. Em compensação, nos pelos da cabeça, a gente tem um limite de crescimento muito maior do que o de vários outros animais. Como quem tem cachorro de pelo curto já pode ter reparado, os mamíferos com a pelagem mais curta ficam com ela assim, não porque os pelos não crescem, mas sim porque eles caem constantemente quando chegam a um certo tamanho. Já o tamanho dos nossos pelos da cabeça, vulgo cabelos, e os pelos da barba podem ter um tamanho bem maior. Eles crescem bem mais antes de cair. E ainda tem mutações como as mutações que dão os pelos angorá em outros animais, que em humanos deixam os portadores com cílios e até os pelos do antebraço mais longos, com a tricomegalia. Isso sem falar do nosso rosto com menos pelos e com feições mais destacadas e os nossos músculos faciais que ganham ainda mais visibilidade com a sobrancelha, que eu já expliquei em outro vídeo. A grande diferença que a nossa pele realmente tem para a pele de outros mamíferos está mesmo por conta das glândulas sudoríparas, que produzem suor. Se você já ficou com aquela pizza embaixo do braço ou transpira com facilidade, está passando por um processo que é bastante humano. A gente tem uma capacidade de transpirar excepcional entre os mamíferos que nos ajuda bastante a termorregular, ou seja, manter a temperatura, mesmo sob bastante esforço sob o sol. A gente pode não correr tão rápido quanto a maioria dos mamíferos, que são quadrúpedes, só que nós somos capazes de dar uma canseira neles em uma maratona, porque humanos são capazes de correr distâncias mais longas, num bom ritmo, até mais do que cavalos conseguem. Aliás, nós temos várias características que nos dão habilidades de corrida. Além do suor, nós temos o arco dos pés e as nádegas. Sim, parte do que fez humanos tão capazes e eficientes numa corrida longa também é o bipedalismo, que é a nossa capacidade de andar em duas pernas, que depende bastante do trabalho dos músculos glúteos máximos. O maior músculo do nosso corpo em volume, que puxa a nossa perna pra trás e nos ajuda a manter a postura ereta. E é ajudado pelos arcos que os nossos pés fazem. Do calcanhar até o dedão, a gente tem o arco longitudinal do nosso pé, e de um lado pra outro do pé, nós temos o arco transversal. Os dois são exclusivos de humanos, nossos parentes mais próximos têm o pé realmente chato, e esses arcos funcionam como molas que absorvem o impacto da nossa pisada e devolvem parte dessa energia quando a gente continua o movimento dos pés. Inclusive, recomendo o hiperconectado sobre calos pra saber mais sobre o assunto. E o bipedalismo ainda libera a gente pra poder usar uma outra habilidade única, que são as nossas mãos. Especificamente as mãos com o polegar opositor, que permite a gente segurar e manipular objetos como nenhum outro animal consegue, ou pelo menos nenhum outro mamífero. Tudo bem que, entre mamíferos, os pandas também têm o polegar opositor, que no caso deles serve pra segurar o bambu. Só que se você contar os dedos de um panda e prestar atenção, você vai perceber que ele tem cinco dedos regulares e um dedão. São seis dedos no total, porque o polegar deles, na verdade, é um osso do punho que cresceu mais. E sabe o que é mais doido? Tem um outro panda, que é o panda vermelho, que também é carnívoro, que também evoluiu com uma dieta especializada em bambus, também tem um dedão falso, só que no caso do panda vermelho, esse dedão evoluiu independentemente. Enquanto, no nosso caso, o nosso dedão é articulado, faz oposição das boas e tem força e destreza pra gente segurar ferramentas e pedras pra tacar na cabeça de quem nos atacava, ou armas e o teclado que eu usei pra escrever esse roteiro aqui. Tudo reforçado pela nossa cultura e o nosso cérebro que permitiu criar e reforçar essa cultura com o dedão e com a linguagem. Nós temos uma combinação fantástica de habilidades novas e exclusivas. Tem a postura, a habilidade das nossas mãos, a fala, a inteligência e a cultura que a gente pode construir com tudo isso. Isso tudo se combina pra gente ter uma capacidade inédita de mudar o mundo e também uma capacidade inédita de se entender, que é o que eu acho mais fantástico aqui. É a nossa capacidade de tirar as camadas dessa cebola, que são os humanos, e por diferentes abordagens, com genes, estudo de famílias, fósseis, camundongos falantes, genética de humanos extintos e outras camadas, ajuda a gente a entender o que nos faz humanos. Só falta a gente usar um pouquinho mais dessa nossa capacidade pra entender também a responsabilidade que a gente tem por aqui, pra entender que apesar das diferenças, a gente divide esse planeta com outros seres vivos, que são tão maravilhosos quanto nós e que merecem esse planeta aqui tanto quanto nós. E falando em genes e a genética do que faz humanos serem únicos, você já pensou qual é a genética que faz você ser você? Se você quiser se autoconhecer, o Meu DNA é uma empresa brasileira de testes genéticos que acredita que o conhecimento das bases genéticas deve estar ao alcance de todo mundo. E o melhor, agosto é o mês de aniversário do Meu DNA, eles completam 3 anos ajudando as pessoas a se conhecerem melhor e vão ajudar ainda mais gente agora por um preço ainda melhor. Porque usando o código promocional ATLA na hora de fazer a compra, tudo maiúsculo, o Meu DNA Premium sai de R$ 1.499,00 por R$ 889,00. Para você saber mais sobre os seus ancestrais com o Meu DNA Origens e para estimar a sua predisposição genética a várias doenças hereditárias como câncer, diabetes monogênica e outras com o Meu DNA Saúde. Esse é o menor valor da história e só quem acompanha a gente aqui e usar esse código pode garantir o teste por esse preço. Isso é, se você for rápido, porque os cupons de desconto são limitados, então aproveita. Sabe o que mais também é o único de humanos? A capacidade de apertar o botão de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos ou de se tornar membro do canal ou mandar um valeu demais. Então se você está por aí com o seu polegar opositor dando sopa, com a mão no mouse e com toda essa destreza manual que a gente tem, aproveita, clica ali, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos vídeos e a gente segue na conversa. Outra coisa que só humanos fazem, para minha sorte e para a sorte do jacarezinho que ama também, é a capacidade de fazer pão de queijo e crepioca. Recomendo. Obrigado. 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 Obrigado.